Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Left 4 Dead 3, exclusivo do PC e Xbox? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informação, mais notícias para vocês, tá? E hoje vamos falar um pouquinho sobre Left 4 Dead, tá? É um jogo aí que basicamente todo mundo jogou, Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2 e agora existe um rumor que está sendo feito, Left 4 Dead 3 galera. Mas o 3, pelo que eu fiquei sabendo, pelas informações que tenho aqui em mãos, ele será um exclusivo, não sei se temporário ou permanente, do Xbox e PC galera. Vamos lá na informação aqui, a fonte é a PCBX, é isso? É isso mesmo, eu acho que é isso. PXB galera, PXB galera, desculpa. Vamos lá. Não é de hoje que rumores espalham pela internet sobre uma suposta trilogia da Valve, que irá se fechar, mas o mais recente que tivemos é que Left 4 Dead 3 virá para Xbox X como um título exclusivo. Galera, um usuário do Reddit conseguiu registrar a imagem que o site do Xbox deixou vazar e, ao que indica, a página ainda está em criação, o que pode iniciar um revelamento de jogo em breve, tá? Então, temos algumas imagens aqui e, por se tratar de um mero relato mesmo, que ainda com provas, é melhor ter fontes melhores para falar se sim ou não, tá? Então galera, alguns comentários aqui da comunidade gamer, né? Deixa eu ler um comentário aqui. Os Left 4 Dead 2 são exclusivos de 360 nos consoles. A CSGO também tem versões somente para Xbox. Ahn... Posso estar enganado, mas por que será que a Valve mantém essa relação forte com o Xbox? Quer dizer, isso aí foi um questionamento de um usuário da PXB, que é um site onde eles criam, né? Mais posts sobre Xbox e tal, com a retagem de notícias. Então vale a pena lembrar que isso aqui é um rumor, pode ser que não seja real. Mas, se for, cara, todos os Xbox podem comemorar, cara, que vamos ter Left 4 Dead aí para Xbox logo mais. Tamo junto, heróis. Valeu, Ventar Gamer.